All you need is London, com Letícia Nascimento. Quem já veio para Londres deve ter notado que algumas casas têm uma placa azul com o nome de alguma personalidade importante que morou ali. Essas placas são definidas por uma comissão e a escolha é super séria. Só podem ser indicadas pessoas que morreram há mais de 20 anos ou as que têm mais de 100 anos de vida. A primeira placa a ser concedida foi para o poeta Lord Byron em 1867, mas o local em que a placa estava foi demolido em 1889. Portanto, a placa mais antiga que ainda pode ser vista aqui na cidade é a que homenageia o imperador francês Napoleão. Ela foi instalada em 1867 e, diferente do que acontece atualmente, a placa foi inaugurada enquanto ele ainda estava vivo. São mais de 950 placas espalhadas pela cidade, homenageando artistas, cientistas, escritores, filósofos, atores, músicos e outras figuras notáveis que fizeram de Londres sua casa em algum momento da vida. Ainda segundo o patrimônio inglês, somente 14% das placas azuis de Londres celebram mulheres. E para reparar essa falha, foi lançada em 2016 uma campanha, Placas para Mulheres. Desde então, mais da metade das pessoas que receberam a homenagem foram mulheres. Deu certo a campanha, né? E a última mulher a receber essa homenagem foi a princesa Diana. A placa foi colocada no final do mês passado, no prédio em que ela morava, em Ells Court, quando começou a namorar com o príncipe Charles. Eu fui lá, fiz essas imagens aí pra vocês. E uma curiosidade, que eu sei que quem acompanha o Marcelo adora uma curiosidade, você sabia que tem uma placa com o nome de um brasileiro? Hum, será que vocês sabem quem é? Pois é, Joaquim Nabucco, ele morou aqui em Londres entre 1900 e 1905, na época em que ele era diplomata. E no livro dele, chamado Minha Formação, ele destaca o seu amor por Londres. Abre aspas, o fato é que amei Londres acima de todas as outras cidades e lugares que percorri. Fecha aspas. Mereceu a homenagem, né Marcelo? Bom, essas placas tem vários livros, várias edições, né? Você pode comprar o livro e descobrir, ir andando, escolher um bairro ou enfim, pra saber onde pessoas importantes moraram. Então, tem esse livro, mas tem várias edições. Acho que quando a pessoa vier pra Londres e quiser ir descobrindo, também pode ser uma boa opção pra comprar o livro, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Hoje eu fico por aqui e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí